Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de let. Bom, tropa, viemos aqui hoje pra raidar essa basezinha, né, Ben? Colocar umas caminhas aqui já, né, tropa? Porque se caso morrer, eu não vai nascer lá na base, né? Eu nascer aqui no Jarvan, né, tropa? Em frente à base. Tô com um 30C4 travado aqui, galera, mas acho que não vai nem precisar, né? O abóbora também tá com as bombas travadas ali, dinamite, C4, essas coisas. Eu acho que essas minhas aqui não vai nem precisar, mas vamos lá. Já tão metendo ali, bomba ali. Beleza, aqui tem que ser bem rápido, galera. Porque antes dos caras logo, a gente já volta reconstruindo esse tipo de coisa. Então já acaba fazendo a gente usar mais bomba do que o necessário, né? Mais do que o precisa. Ah, bando! Beleza, que... Ih, tá de madeira por dentro mesmo, caramba. Vai tomar raid muito fácil. Vamos lá. Vamos pela lateral aqui, galera, porque daí dá pra gente cortar os tetos, né? Teto duplo, então dá pra saber quantos tetos tem, né? Beleza? Batendo quase a meta aí também dos 49k de inscritos, né, tropa? Se você não for inscrito no canal... Ah, bamba! Se não é inscrito no canal, já se inscreve bem. E deixe o seu like aí, Pratinovski. Tamo junto a nós, bem. Lembrando vocês, tá, galera? Que a partir de quando bateu os 50k, daí eu vou fazer um vídeo pra vocês especial, né? Mostrando o rosto. Contando um pouco da minha história pra vocês, né? A história do YouTube, né, galera? Como que tudo começou, beleza? Então se você não é inscrito no canal, bem, já se inscreve. Deixe o like, tamo junto a nós. E vamos pro Ride, bem. Ah, tá bom, velho. Nossa, que engraçado. Galera, amanhã, na parte da manhã, tropa, vou trazer um vídeo pra vocês de um novo jogo, tá? De sobrevivência do estilo do Last, velho. Na verdade, é uma cópia do Last Slange, né, tropa? Agora... É um jogo novo, galera, chamado Project Slange, tá? Que tá... Que lançou agora aí. Tá em dois movimentos aí, né? Tá em teste. Mas enfim, velho. É uma cópia do Last Slange, tropa. Tá... O problema aí é a movimentação do personagem, né, galera? Como todo jogo. Ainda tá bem... Crua, né, galera? Tá bem esquisito, né? Mas... Dá pra jogar um pouquinho ainda, tá, galera? É lá na TepTep que você bate. Mas amanhã, na parte da manhã, eu trago pra vocês o vídeo aí, tá bom? O joguinho tá muito legal, velho. Muito legal mesmo. É literalmente uma cópia do Last Slange, galera. Até na hora que você vai baixar lá, galera, tem umas fotos do jogo... Ixi, André, só saca o morro aqui? Não, acho que eu não morro não. Beleza, consegui escapar. Tem aquela mesma foto, galera, do Last Slange, né? Quando você vai entrar no jogo lá, que tem aquela... Tipo uma construção, né, galera? E um monte de gente lá construindo. Na mesma base. Uns carros pra lá de fora. E lá nesse Project Slange tem a mesma foto, galera. A cópia do Last Slange mesmo, bem. Só ficou o Project Slange, né? Só ficou pro Last Slange, né, galera? Mas é o mesmo Last Slange, tá bom? Last Slange of Survival, né? O antigo Last Day Hood, né, galera? O famoso Last Day Hood, que era o famoso jogo de sobrevivência aí muito top, né, galera? Hoje em dia é só um... Na verdade, hoje o nome do Last não deveria ser Last. Deveria ser Lost, né? Que é perdido. Perdido, galera. Ou Lost Gamer, né? Porque é o jogo perdido. Só Jesus na causa. Que é o nosso gabinete aqui, né, velho? Pronto, beleza? Como é que tem muito gabinete lá de fora, galera? A gente nem que não tô com a gabinete aqui. Tem muito gabinete lá de fora. E tá bem pertinho da base. Então não tem como você colocar a gabinete ali. Antes de você pensar em colocar, já puxou pro outro. Ó, Titânia. Não tem loot nenhum aqui, galera. Meu pai amado, só prejuízo. Ó, Titânia pra gente não tá bom. Loot de rádio não tem nada. Não tem outro baú aqui também. Nossa, os caras tem SMG ainda, galera. Olha isso. O servidor tá com 268 horas, meu Deus do céu. Os caras tá de SMG. Tá legalzinho, galera. Jogar servidor padrão, né? Tá bem em sócio de inimigo, galera. Bem divertido. Bastante que é devendo em mim. Já mais pro meio, pro final ali. Chegou 250 horas, galera. Acabou. O servidor já fica um deserto, né? A não ser que você não rida ninguém, né, galera? Mas mesmo assim a galera sai, né? Chegam 250 horas ali e a galera começa a sair já do certo. A maioria já começa a quitar. E tipo de coisa. E acaba que o servidor já fica chato, né? Por isso que eu já fico direto quitando o servidor, troco. E pra mim é pior ainda, né, galera? Ficar sem fazer nada no servidor. Porque daí eu fico sem gravar vídeo pra vocês, né, galera? Porque eu não tenho o que gravar, né? Nossa, tem alguém raidando um jarvãozinho lá. Meu amigo! E a gente acabou de tirar o luz todinho de lá, tropa. Meu Deus. Nossa senhora. Vai tomar muito prejuízo. A gente acabou de tirar. Tem um outro jarvão, galera? Fica no meio do mapa ali. A gente acabou de tirar o luz todinho de lá e levar pro outro jarvão, galera. E a galera tá raidando lá, ó. Larisse. Meu Deus do céu. Coitado da Larisse. É capaz dela quitar o servidor também. Mais um que vai quitar, ó. Ele tá raidando o parede de quatro. Parede de estil. Mas será que eu não vi o que tá indo decay, meu Deus do céu? A gente tirou até o luz do gabinete, galera. Tá caindo decay lá. Ai, caramba. Não vou usar o planador pra subir lá, não. Ah, quebrou já. Ó, o cabelo que não aparece. Agora apareceu. E, rapaz, depois que deu esse bug do gabinete desaparecer, ficar invisível, teve, eu acho que no mínimo, aí, umas 700 atualizações, né? E até agora, nada de arrumar esse bug. Se eu tomei a liberação, dentro da base que eu fui raidando, galera. Eu fui raidando a base, passei pelo gabinete, só que não tinha gabinete, eu tava invisível. Eu passei, bem na hora o gabinete apareceu, tropa. Fiquei dentro do gabinete e tomei a liberação. Engraçado que aí, quando eu tomei a liberação assim de nada, ainda aparece lá, né? A normalidade reportada. Como se fosse reportar um bug, né? O próprio jogo reportasse um bug e arrumar depois, né? Quero ver arrumar, mano. Que saudade de jogar no... A época do Lesley Russo, galera. Ó, a época boa, viu? A época que dava gosto de jogar, né? Ela é realmente muito divertida. Tem cara que ainda. Tá vendo isso aí, ó. Tem de spin, tem de jogar um pouco de spin de novo, quer ver? Galera, isso aqui eu vou falar pra vocês, tropa. Tá vendo? Olha a altura dessa afinação, galera. Não adianta você colocar spin nessas afinação nessa altura, ó. O Rack, quando ele vai entrar nessa base, ele fica no meio da fundação, ele não vai escalar no chão, tá? Quanto mais alta a fundação, é pior, galera. Você tem que colocar... Poxa, deu tiro em mim ainda. Quando você for colocar spin na fundação por causa de Rack, galera, coloca a fundação baixo. Se você vai fazer uma base com fundação alta, as últimas fundações do lado de fora, você coloca ela baixa. No máximo, um pouquinho pra cima do spin, só pra esconder o spin. E aí você coloca a fundação em cima do spin, pra gente não. Pode fazer a base fundação alta, da altura que você quiser. Só que pelo lado de fora, algum tipo de fundação rudiana, a base inteira, tem que ser mais baixa, tá? Não muito alta do que o spin e não muito baixa também, pra poder você mesmo morrer, né? E aí você coloca uma racheadora em volta, porque se o Rack ficar visível, ele vai morrer por racheador. E se ele ficar invisível, ele vai morrer por racheador. E outra, galera, não faz base que você fica com o gabinete pro lado de fora, assim não, galera. O lado de fora que eu falo é igual esse aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Aqui, tá vendo? O gabinete tá aqui, pro lado de fora. Coloca ele grifado, tá, troca? Vamos raidar uma outra base ali também. Ok, chegou aqui pra raidar a base. O menino tá dando um going deep no cara aqui, ó. Saiu abrindo a porta, coitado. Ela tá aberta ainda, vai, vai, vai. Ah, filha da mãe. Bom, mas os meninos conseguem entrar lá, troca. Vamos matar de novo. Já quebramos o contéptimo de cama. E agora falta quebrar o gabinete. Acelera, Ben. Acelera, Platinovski. Pode ser os caras aqui no record. Deu um rápido aqui no record também. Boa, já quebraram o gabinete. Vai, não tá puxando pra cá não, troca. Ah, tem gabinete pro lado de fora, galera. Olha, não vai dar pra colocar não. Ah, aqui deu, mas é porque é a parede dupla. Dá pra quebrar só aqui. É aí, ó. Nossa, o guinete quebrou o gabinete. Boa, Platinovski. Platina sempre fazendo platinagem, né, galera? E se não fizer platinagem, quer dizer o quê? Que não é platina, né? Então, pra ser platina, tem que ser platinagem. Tem que fazer platinagem. Ai, coitado, ele saiu pra fora com a AM4 travada. Não deu tempo de guardar, coitado. Boa, tem madeira aqui. Nossa, eu passei pelo loot, não vi, troca. Aqui dá pra quebrar, galera. Eu não parei de ver. Pra lá não vai dar pra quebrar, não. Acho pra cá que vai dar. O gabinete de fora tem que ir na cama aqui e lá pra lá eu descalço. O guinete tem bomba óleo, mas tá com ele lá dentro, né? Mas não dá pra pegar. Pegar a bananete também, colocar uma campa lá de fora. Daí, ao com o deles, pode dar liberação, né? Seu cober, ele tá com o loot de raiva lá dentro, né? Bom, mas enfim, galera. Eu vou lá na base buscar bomba óleo rapidinho. Não dá pra ele sair da liberação lá, porque senão o hack pega o loot do chão, né, troca? Tem o hack pro lá de fora do nome chinês. Vocês sabem que ele toma uma ban rapidão, galera? Só você reportar e já toma uma ban rapidinho. Nesses hacks que andam na fundação, esse tipo de coisa. Se você reportar várias vezes, galera, não dá tempo nem do cara entrar dentro da sua base e já toma uma ban. Mas de qualquer forma, é bom você gravar, tá? Porque quem tiver junto com ele vai tomar ban também, tá? Então, mas daí você tem que mandar o bicho, tá, galera? Pra provar que o cara tava jogando junto, tá? E tem que mandar o loot do cara e tá no banco, né? Não vai adiantar nada. Beleza? Ah, mano! Pronto, vamos ripar aqui. Eles tiveram que gastar mais três dinamites, né, pra poder sair de lá da base. Bom, eu falei pra você, não dá pra dar liberação por causa do hack, né, galera? Na liberação, o loot fica no chão, o hack pega. Tá todo mundo com a mochila cheia. Nossa, eu não tenho nem gabinete. Aqui, peguei. Boa. Dá um ripar logo nisso daqui. Tô lembrando pra vocês, galera, pra quem não é inscrito no canal, tá bom? Se inscreve no canal, deixa o seu like, se inscreve no vídeo. E lembra, galera, pra quem é membro do canal, tá pra Shinovski. Eu mando mensagem pro Alpha lá no Instagram, tá bom? Pra que eu possa adicionar você lá no grupo do WhatsApp, beleza? Então é isso, galera, o vídeo vai ficar um prontinho, tá bom? Se inscreve no canal, se você não é inscrito, deixa o seu like. Tamo junto, nós. Valeu e tchau, obrigado. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.